300. Sim, senhor. Desde que chegou, a produtividade aumentou 300%. Ah! Desse jeito, vamos terminar nosso contrato de 3 anos em 6 meses. Não precisa me agradecer, senhor. Agradecer? Eu vou te matar. O quê? Somos empreiteiros do governo. Eu só estava sendo eficiente. Não diga essa palavra. Eficiente? Ah! Essa palavra é inimiga. Ora, se o contrato é para 3 anos, você leva 4 ou 8. Eles esperam. Senhor, eu não compreendo. Mas é claro que não. Você é uma pede. O quê? Os machos levaram milhões de anos para estragar o sistema. E você derruba tudo em uma semana? Isso não faz sentido. Ah! Bom, talvez eu não esteja sendo claro. E tal isso? Despedida! E agora saia daqui antes que eu tire suas tripas e use pra pular corda! Ah! 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 Ah